Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Linux Web Server Level 1. Na aula passada, nós montamos esse cenário simulando um ambiente real de hospedagem. Eu configurei esse servidor DNS como servidor preferencial para resolver os nomes de domínio aqui desta estação Windows. E nesta aula eu vou configurar aqui zonas de domínios para resolução de nomes do site e do blog que eu vou hospedar neste servidor web. Antes de tudo, vamos mais uma vez aqui conferir este cenário. Deste lado aqui esquerdo eu tenho o servidor web. Este servidor web tem aqui o IP fixo 192.168.0.2 Deste outro lado eu tenho aqui o servidor DNS. Ele tem aqui o IP 192.168.0.3 Eu vou aqui abrir a minha central de redes e compartilhamento. Vou clicar aqui em alterar as configurações do adaptador. Conexão local. Propriedades. Deixei aqui desmarcado o protocolo IPv6. Isso provisoriamente para não interferir aqui nos testes. Aqui em protocolo IPv4. Propriedades. Eu tenho aqui como servidor DNS preferencial o IP 192.168.0.3. Ou seja, aqui no meu PC real eu estou usando este servidor DNS para resolver os nomes de domínio. Vou aqui dar um ok. Fechar. Vou aqui abrir o prompt do NSDOS da máquina real. Vou aqui digitar o comando NSLOOKUP. Enter. Aqui a gente confirma que o servidor preferencial para resolução de nomes é o servidor 192.168.0.3. Muita atenção aqui. Esses IPs estão configurados aqui no meu ambiente. Provavelmente você vai ter IPs diferentes aí no seu ambiente. Pressionar o CTRL C e aqui no prompt da máquina real eu vou digitar o comando ipconfig espaço barra flush dns. A gente estudou nas aulas anteriores a estação Windows, o navegador de internet. Eles fazem o cache de DNS. Esse comando vai limpar o cache de DNS na estação. Enter. Ok. Perfeito. Eu aqui também vou abrir o navegador de internet. Aqui no Google Chrome vou clicar na opção mais ferramentas e também vou limpar todos os dados de navegação. Todo período limpar dados. Ok. Eu liberei aqui todos os caches para a gente fazer tudo do zero, não ter nenhuma interferência aí nos testes. Mais uma vez aqui eu vou fechar o navegador. Voltando aqui para este cenário. Eu vou agora criar as zonas de domínio de dois domínios fictícios. O domínio robótica prática.pro.br e o domínio joseacis.pro.br. Esses dois domínios eu vou aqui apontar para o IP deste servidor web. Na próxima aula nós vamos aprender a configurar hosts virtuais e o Apache vai direcionar essa requisição à pasta que contém o site ou a pasta que contém o blog. Ok. Vou abrir aqui o navegador de internet. Vou aqui abrir uma nova aba do navegador. Vou digitar aqui o IP do servidor web 192.168.0.2. Enter. Ele tem aqui a página de teste. Eu vou aqui abrir uma nova aba e vou agora digitar o domínio robótica prática.pro.br. E vou pressionar o Enter. Ele não consegue aqui acessar o IP do servidor que tem hospedado esse site. Nessa aula eu vou configurar esse domínio fictício para ele apontar para essa página de teste. Para ele apontar para esse IP do servidor. Ou seja, quando eu configurar esse domínio e atualizar a página aqui, ele vai exibir a página de teste do servidor web. A mesma coisa aqui com o domínio fictício professorjoseacis.pro.br. Enter. Ele também não consegue acessar esse site. Além de acessar o domínio diretamente sem aqui o www. Eu também vou criar aqui um apelido para acessar o domínio com www.robótica prática.pro.br. Enter. E também vou criar aqui um apelido para acessar o site www.professorjoseacis.pro.br. Enter. Nenhum desses domínios está sendo resolvido. Ok, vamos lá então. Vou abrir aqui o servidor DNS. Vou aqui limpar a tela. E vou aqui digitar o comando vi espaço barra etc barra name.conf. Enter. Combinação de teclas aqui, esc dois pontos, set espaço number. Enter. A gente configurou este arquivo na aula passada. Mudamos aqui a linha 13 para o IP do próprio servidor DNS. E aqui a linha 19 para ele permitir a resolução de qualquer host. Aqui no final deste arquivo, aqui na linha 59, eu vou aqui pressionar a tecla O, a tecla O no editor de textos VA e pulo uma linha e ativo o modo inserção. E aqui eu vou criar a minha primeira zona de domínio. Vamos lá. Zone, espaço, abre aspas, robótica, prática, ponto, pro, ponto, br, fecha aspas, espaço, abre chaves, enter, pressionar a tecla tab, type, espaço, master, ponto e vírgula, enter. Mais uma vez pressionar a tecla tab, firewall, espaço, abre aspas, barra var, barra named, barra db, ponto, robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. Vou fechar aqui aspas, ponto e vírgula, enter. Vou fechar aqui as chaves e mais um ponto e vírgula, enter. Vamos lá, deixa eu explicar isso tudo aqui. Zone é o nome da zona de domínio que você quer resolver neste servidor DNS. Eu estou usando aqui o domínio fictício robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. Porém, em um servidor real DNS, você adicionaria aqui o domínio que você registrou. Type master significa que este é o servidor primário do domínio. File indica aqui o caminho do arquivo de configuração dos apontamentos do registro deste domínio. No caso aqui o arquivo db.roboticapratica.pro.br que está dentro do diretório barra var, barra named. Esse arquivo não existe, a gente vai criar ele dentro deste diretório, barra var, barra named. Combinação de teclas esc dois pontos, w, q para salvar e sair deste arquivo. Enter. Ok. Eu vou aqui digitar o comando cd, espaço, barra var, barra named e vou aqui pressionar o enter. Comando pwd, para a gente ter certeza que está aqui dentro. Enter. Vou digitar aqui o comando ls, enter. E vou aqui criar e editar o arquivo db.roboticapratica.pro.br. Vamos lá, vi, espaço, db.roboticapratica.pro.br. Muita atenção para este nome aqui ser o mesmo que está apontando lá na zona de domínio. Enter. Combinação de teclas aqui, esc dois pontos, set espaço number. Enter. Eu vou criar aqui o script de configuração do apontamento dos registros do domínio fictício.roboticapratica.pro.br. Esse arquivo aqui tem muitos detalhes, precisa fazer com bastante calma, muita atenção. Vamos lá então, eu vou aqui escrevendo a linha e depois eu explico o que ela faz. E de insert, aqui na linha 1, cifrão, TTL, maiúsculo, espaço, 86 e 400. Enter. Essa linha aqui, ela vai indicar o tempo que os clientes DNS vão armazenar em cache a pesquisa referente ao domínio. 86 e 400 equivale a um dia. linha 2, arroba, vou pressionar a tecla tab, em espaço, SOA, tab, ns1.roboticapratica.pro.br, ponto aqui no final, espaço, webmaster.roboticapratica.pro.br, ponto. Espaço, espaço, abre parênteses. Muita atenção aqui, a tabulação e aos espaços. Essa linha aqui especifica o nome do servidor autoritativo. SOA significa Start of Authority. Muita atenção aqui ao ponto no final, isso indica os root servers. E aqui, webmaster.roboticapratica.pro.br, indica o e-mail, isso equivale a webmaster.roboticapratica.pro.br. Enter. Linha 3, tab, 1, tab de novo, ponto e vírgula, espaço, serial, com S maiúsculo. Enter. Linha 4, tab, 86 e 400, tab, ponto e vírgula, espaço, refresh, com R maiúsculo. Enter. Linha 5, tab, 86 e 400, tab, ponto e vírgula, espaço, retrai, com R maiúsculo. Enter. Linha 6, tab, 86 e 400, tab, ponto e vírgula, espaço, expiry. Enter. Linha 7, tab, 86 e 400, pressionar aqui a barra de espaço, fecha parênteses, pressionar a tecla tab, muita atenção aqui, ponto e vírgula, espaço, negativo, espaço. Cache, espaço, TTL. Muita atenção a forma como você escreveu, tem que ser exatamente assim, com N maiúsculo, C maiúsculo, TTL, tudo maiúsculo, senão não vai funcionar. Enter, ponto e vírgula. Vamos lá, das linhas 3 a linha 8, nós temos dados usados para servidores secundários de domínio. Esse número 1, serializa o domínio robótica-prática.pro.br. Sempre que a gente modifica ou cria outro arquivo de configuração de domínio, a gente precisa acrescentar 1 a esse serial. Alguns administradores usam aqui uma data do tipo ano, mês e dia para configurar este número serial. Enter, linha 9, arroba, tab, in, espaço, ns, tab, ns1, ponto, robótica, prática, ponto, pro, ponto, br, ponto. Enter, linha 10, ns1, tab, in, espaço, a, maiúsculo, tab, 192, ponto, 168, ponto, 0, ponto, 3. Enter, linha 11, webserver, tab, in, maiúsculo, espaço, a, tab, 192, ponto, 168, ponto, 0, ponto, 2. Vamos lá, a linha 9 indica o servidor responsável pelo domínio. No caso aqui o servidor de nome ns1, que é esse servidor dns. As linhas 10 e 11 indicam hosts que existem em nosso domínio. Eu estou aqui associando o servidor dns, cujo nome de host é ns1, estou associando ele ao ip 192.168.0.3. Estou associando o nome ns1 ao ip, o próprio servidor nesse caso. E aqui na linha 11 eu associo o webserver, que é o nome deste servidor aqui, webserver, onde eu vou hospedar os sites. E aqui a gente associa esse nome webserver ao ip 192.168.0.2. Ponteiro A, ele associa um nome a um ip. Enter, aqui na linha 12, robótica, prática, ponto, pro, ponto, br, ponto, tab, in, maiúsculo, espaço, a, maiúsculo, tab, atenção, a diferença entre pressionar a tecla tab e a tecla espaço. 192.168.0.2. Essa linha 12 é a linha que efetivamente associa o domínio robótica, prática, ponto, pro, ponto, br, ao ip 192.168.0.2, que é o servidor onde vai estar hospedado os arquivos do site. No caso aqui o nosso servidor web. Enter, linha 13, www, tab, in, maiúsculo, espaço, cname, tab, web, server. Essa linha 13 a gente cria um apelido para acesso ao domínio. No caso aqui, www.robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. Ok, vale a pena aqui a gente conferir tudo. Eu vou aqui digitar a combinação de teclas esc2.wq para salvar e sair aqui do editor de textos VI. Enter. Bom, eu vou aqui limpar a tela, clear, enter. E antes da gente reiniciar o serviço, eu vou aqui digitar o comando named-checkconf, espaço, barra etc, barra named.conf. E vou aqui pressionar o enter. Esse comando verifica se não tem nenhum erro de síntaxe no arquivo named.conf que está no diretório barra etc. O arquivo principal de configuração do servidor DNS. O linux aqui não se manifestou, significa que não tem nenhum erro nesse arquivo. Eu vou aqui também digitar o comando named-checkzone, espaço, robótica, prática, ponto, pro, ponto, br, espaço, barra, var, barra, named-barra, db.robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. E vou pressionar o enter. Esse outro comando aqui, ele é importantíssimo. Ele verifica aqui se você não cometeu nenhum erro no script que a gente criou dentro desse arquivo db.robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. Um erro de script que você pode derrubar o seu servidor DNS. Eu vou aqui simular um erro antes de reiniciar o servidor. Vou mais uma vez editar o arquivo db.robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. Enter. Eu vou aqui por exemplo apagar esse parênteses. A gente abriu esse parênteses aqui na linha de cima, ele fecha aqui embaixo. Vamos supor que eu tenha esquecido aqui desse parênteses. esc.wq, enter, limpar a tela novamente, clear, enter. Vou digitar aqui o comando name-checkconf barra etc barra name.conf, enter. Aqui a gente não tem nenhum erro nesse arquivo. E agora vou verificar o domínio com relação ao seu arquivo de configuração. Enter. Percebam que ele indica que houve aí um erro. Ele não conseguiu aqui resolver esse domínio. Ele me dá uma pista aqui com relação ao erro. Ele me mostra aqui o set. Isso indica que o problema está nessa linha. Novamente aqui vou editar esse arquivo. enviar espaço db.robótica, prática, ponto, pro, ponto, br. Enter. esc.set, espaço, number. Vamos numerar aqui as linhas. Olha que legal, ele me falou que o problema está na linha 7. Aqui eu removi o parênteses. Pressionar aqui a tecla A. Adicionar aqui o parênteses. esc.wq, enter. Mais uma vez aqui limpar a tela. Clear, enter. Vamos checar novamente os dois arquivos. O arquivo barra etc barra name.conf, perfeito. Perfeito. E agora usando o comando named traço checkzone, o domínio com relação ao seu arquivo de configuração. Ele me fala aqui que está tudo ok, que ele conseguiu carregar este domínio. Só agora a gente pode reiniciar o serviço DNS. Para isso digito aqui o comando systemctl, restart, espaço, named, enter. Muita atenção, caso você tenha algum erro no arquivo named.conf ou no arquivo db.roboticapratica.pro.br, aqui você já teria indicação de erros. Outro comando importante é o systemctl, espaço, status, named, enter. Se você também errou alguma coisa nesses dois arquivos, ele mostra aqui. No caso aqui, por exemplo, ele conseguiu aqui carregar o domínio localhost. Ele serializou isso com o número 0. E aqui ele conseguiu carregar o domínio roboticapratica.pro.br e serializou aqui com o número 1. Tudo carregado, tudo rodando. Vou retornar aqui para o navegador internet. Vou atualizar o site do Google. Perfeito, não caiu aqui o domínio. Aqui vou atualizar. Ele está apontando aqui para o servidor web. Aqui agora roboticapratica.pro.br. Vou recarregar esta página. Olha que legal. Ele aponta agora o domínio roboticapratica.pro.br para o servidor web. Vamos ver aqui, professorjoseideassis.pro.br. Não consegue aqui resolver esse domínio. Aqui www.roboticapratica.pro.br. Automaticamente aqui não precisa nem carregar a página. Um DNS é um serviço que faz consultas regulares ao servidor. Ele aqui já atualizou. E aqui, professorjoseideassis. Vou atualizar. Também não tem. Muito bem. Apontamos então aqui o domínio fictício roboticapratica.pro.br ao servidor web. Esse servidor aqui. Eu aqui ainda não carreguei os arquivos do site e não configurei os hosts virtuais. Isso a gente vai fazer na próxima aula. Bom, vamos retornar aqui ao nosso servidor DNS e configurar agora o segundo domínio, que é o domínio professorjoseideassis.pro.br. Vou aqui limpar a tela. Clear. Enter. Mais uma vez aqui, editar o arquivo named.conf, que está no diretório etc. Então, vi espaço barra etc barra named.conf. Enter. Esc dois pontos. S e t number. Numerar as linhas novamente. Vamos lá no final desse arquivo. Aqui a gente configurou a zona roboticapratica.pro.br. Eu vou aqui agora criar a zona professorjoseideassis.pro.br. Vou aqui pressionar a tecla O. A tecla O pula uma linha e abre o modo inserção. E vou digitar aqui a segunda zona de domínio. Zone professorjoseideassis.pro.br. fecha aspas, espaço, abre chaves aqui, enter, tab, type, espaço, master, ponto e vírgula, enter, mais um tab aqui, file, espaço, barra var, barra named, barra db, ponto, professorjoseideassis.pro.br. Fecha aspas, ponto e vírgula, enter, fecha chaves, ponto e vírgula. Ok, criei aqui o segundo domínio. Se você quiser, você pode criar outros domínios também. Lembrando sempre que cada domínio aponta para o seu respectivo arquivo de configuração. Combinação de teclas esc2.wq, enter, pwd, enter, estou no diretório, barra var, barra named, ls, enter. E agora eu preciso criar o arquivo db.professorjoseideassis.pro.br. Para ganhar tempo, eu vou aqui fazer uma cópia do arquivo db.roboticapratica.pro.br e renomear o arquivo para db.professorjoseideassis.pro.br. Eu vou aqui limpar a tela, clear, enter, ls, de novo, enter. Para fazer uma cópia e renomear ao mesmo tempo, a gente usa aqui o comando cp, espaço, db.roboticapratica.pro.br, espaço, db.professorjoseideassis.pro.br, enter. Mais uma vez aqui o comando ls, enter, e aqui a gente criou a cópia renomeada. Vou usar aqui o editor de textos VI para editar esse arquivo, vi, espaço, db.professorjoseideassis.pro.br E vou aqui pressionar o enter, esc, dois pontos, set, espaço, number, enter, numerei aqui as linhas do arquivo. O raciocínio aqui é exatamente o mesmo, eu vou aqui apenas mudar as configurações referentes ao domínio. Aqui na linha dois, vou posicionar o mouse, aqui vou apagar o domínio, roboticapratica.pro.br. E de insert, professorjoseideassis.pro.br. Não esquecendo aqui do ponto no final. Vou mudar aqui também o e-mail de webmaster, vai ser admin.professorjoseideassis.pro.br. Também não esquecendo aqui do ponto no final. Aqui na linha nove, ao invés de roboticapratica.pro.br, vai ser professorjoseideassis.pro.br. E aqui na linha doze, também vou substituir o domínio robótica prática pelo domínio professorjoseideassis.pro.br. Conferir aqui se está tudo ok. Linha dois, linha nove, linha doze. Perfeito. Esc dois pontos, wq, enter. Mais uma vez aqui limpar a tela, clear, enter. Vou novamente digitar o comando, named-check.conf.br.tc.br. named.conf. Enter. Nenhum erro no arquivo named.conf, que está no diretório barra etc. E também vou aqui digitar o comando named-check.zone. Agora o domínio professorjoseideassis.pro.br, espaço, barra var, barra named, barra db.professorjoseideassis.pro.br. Não reinicie o serviço DNS antes de verificar esses dois arquivos. Enter. Opa, aqui tem um detalhe muito importante, apesar dele não ter dado nenhum problema, ele carregou aqui como serial 1 o domínio professorjoseideassis.pro.br. Serial 1 foi o número que eu identifiquei o domínio robótica prática.pro.br. Eu vou novamente aqui editar o arquivo db.professorjoseideassis.pro.br. via espaço db.professorjoseideassis.pro.br. Enter. esc dois pontos, set espaço number, enter. Aqui na linha 3, a gente deleta esse número 1, id insert, e aqui eu digito o número 2. perfeito, esc dois pontos, wq, enter, mais uma vez aqui limpar a tela, clear, enter, novamente aqui verificar os arquivos. Primeiro esse arquivo aqui, enter, nenhum erro, depois esse outro arquivo aqui. enter, tudo ok e carregou agora como serial 2. Agora sim, a gente reinicia o servidor dns. Perfeito, ele aqui carregou o domínio robótica prática.pro.br e também carregou o domínio professorjoseideassis.pro.br. Vou aqui novamente voltar para o navegador internet, vou recarregar essa página, e ele agora também aponta o domínio professorjoseideassis.pro.br para o IP do servidor web. Também aqui o www.professorjoseideassis.pro.br, vou recarregar aqui a página, também ele aponta para este domínio. Eu vou aqui carregar aqui outro navegador internet, o Firefox, por exemplo. Vamos lá, vou aqui digitar google.com.br, enter, ele resolve aqui o site do Google. Vou aqui entrar no Facebook, facebook.com, enter. Está aqui resolvendo os nomes de domínio da minha máquina real. Esses domínios, Google, Facebook, eles não estão aqui registrados na zona de domínio. Então, este servidor dns encaminha esta pesquisa aos root servers. Mas além agora de encaminhar essas consultas aos root servers, este servidor dns também consegue resolver o domínio robótica.prática.pro.br, enter. Ele aponta aqui para a página de teste do servidor web. E também, se eu abrir aqui uma nova aba, www.professorjoseideassis.pro.br, enter. Ele também aqui aponta este domínio para a página de testes do servidor web. Este servidor aqui. Perfeito. Configuramos então este servidor dns como servidor preferencial para a resolução de nomes de domínio desta estação Windows. E também, neste servidor dns, criamos aqui zonas de domínio para a resolução de nomes de domínios de um site e de um blog que vão estar hospedados neste servidor web. No caso aqui, agora, ele está resolvendo os dois nomes, apontando aqui para este servidor. Este servidor web, a gente aqui apenas instalou o Apache e ele tem lá uma página de testes. Na próxima aula, nós vamos configurar o Apache para encaminhar essas requisições desses domínios fictícios às suas respectivas pastas. Lembrando sempre que para funcionar este serviço dns, este cenário precisa estar configurado desta forma. Uma dica que eu passo aos alunos que não queiram impactar a sua máquina real é substituir a sua máquina real aqui por um PC virtual. Você instala aqui o Windows no VMware Player, também aqui a placa de rede precisa estar no modo Bridge e você aponta o domínio para este outro servidor. Este cenário simula um ambiente real de hospedagem. Por enquanto, é só.